Você está totalmente ligado na sequência do Considerado Fernando Jamaica DJ Fernando Jamaica, definitivamente o Considerado na sequência Jesus Walks Beside Me Everywhere I Go Is My Company Oh Yeah Lord, Good Lord Almighty Lord, 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 Lord Me No Have No Faith Lord, Good Lord Almighty Lord, 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 Lord Me No Have No Faith DJ Fernando Jamaica, definitivamente o Considerado na sequência Yes, my sunshine All the love to Him So I give thanks and praises To the Most High God I'm sheltering it In the arms of Lord Lord, Good Lord Almighty Lord, 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 Lord Me No Have No Faith Lord, Good Lord Almighty Lord, 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 Lord Me No Have No Faith Você está totalmente ligado na sequência do Considerado Fernando Jamaica DJ Fernando Jamaica, definitivamente o Considerado na sequência He gave me a life that I can live Yes, my sunshine All the love to Him So I give thanks and praises To the Most High God DJ Fernando Jamaica, definitivamente o Considerado na sequência Lord, Good Lord Almighty Lord, Good Lord Almighty Lord, 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 Lord Me No Have No Faith Lord, Good Lord God, Spirit Lord, Lord Good Lord, Lord, Lord Me No Have No Fear Lord, Good Lord Almighty Lord, Lord Lord, Lord, Lord Me No Have No Faith Tchau, tchau